Por exemplo, pra quem tá aqui, tem filho, quem tem aqui tem família, tem filho, tem bebê, tem criança de dois anos, quatro anos em casa, que estão quatro anos, já tá começando a ter dois anos já, já tá começando a ser autônomo, que é essa liberdade, já anda, já tá começando a falar. Olha só, como é difícil a gente deixar a criança escovar o dente sozinho. Olha só, pensa você, se tem um filho de dois anos em casa, ele já pode fazer muita coisa sozinho, mas por falta de paciência, é mais fácil a gente escovar o dente da criança, e você escova o dente do seu filho, e ali, muito rapidamente, ele já está com o dente escovado. Ou seja, era muito mais trabalho você ver o seu filho de dois anos pegando a pasta de dente, apertando, saindo aquele monte de pasta, fazendo uma sujeira toda, você ia ter que limpar, ia ter que limpar, mas é esse o processo educativo, a paciência e gerar um entorno, um entorno ambiente saudável para o aprendizado.